Tímida e muito retraída, Alessandra não é de muita conversa. Ao lado da mãe, a menina de 9 anos fica sempre de cabeça baixa. E na hora de fazer as tarefas da escola, a proximidade do caderno com os olhos chama a atenção. Praticamente cega do olho direito, Alessandra não esconde o maior sonho da vida dela. Vou estar enxergada. Mas você sabe o que vai ter que ser feito para você enxergar? Não. Ivani se conta que Alessandra tinha 4 anos de idade quando a família a levou ao pediatra e descobriu que a menina tinha um problema na visão. Alessandra sentia muitas dores no olho, o olho dela ficou remelando, inchado. Inchava muito, Alessandra chorava, ela não se alimentava, ela só dormia na verdade. E aí quando, aí eu levei ela para o pediatra, né? O pediatra foi, passou remédio falando, passou colírios, falando que era conjuntivito. E aí quando eu consegui uma pessoa para me ajudar a pagar a consulta, infelizmente que eu cheguei no hospital, o médico falou que as córneas do olho da minha filha estavam muito comprometidas. Aí tentou reverter com colírio, com pomada, só que não resolveu. Esse oftalmologista que atende Alessandra, desde que a doença foi descoberta, conta que a menina tem leucoma, uma doença que deixa as vistas embaçadas. É assim que Alessandra enxerga do olho direito. Ela vê apenas um vulto. A doença no olho teria sido provocada por herpes labial. A herpes ocular é a infecção pelo vírus, herpes 1 ou 2, né? Daquele mesmo vírus que dá a herpes labial. E ela acaba atingindo a córnea. E essa infecção pelo herpes na córnea, normalmente vai bem. A evolução é boa, mas em alguns casos ela deixa grandes opacidades. Que é o caso da Alessandra? Que é o caso do Intela. Isso se transmite de que forma? A herpes ocular, ela é transmitida pelo contato direto, né? Às vezes a pessoa entra em contato com alguém que tem herpes labial e o vírus que está no lábio, ele acaba indo para o olho. Ou passa a mão na boca e coça o olho. Também. Pode ser esse contato pela mão também. Por isso que precisa ter cuidado quando você vai beijar uma criancinha, né? Não beijar. Se você tiver com o vírus ativo, com herpes, você pode transmitir isso para o olho da criança. A Alessandra, ela enxerga normalmente do olho esquerdo. Coloca a mão no olho esquerdo. Agora, ela está só com o olho direito. Que cor que é a minha camisa aqui? Você consegue ver? Não. A minha calça? Também não. Não consegue ver? Você sabe qual a cor da camiseta do nosso cinegrafista aqui? Não. Você não consegue enxergar nada? Nada. Do olho direito, só o vulto que você vê? Aham. Tá, pode colocar os óculos então. Olha aí, então do olho direito ela vê apenas um vulto e ela estava dizendo para a gente que às vezes coça muito, dói e o que mais você sente nesse olho? Só a raiva de coça. Como é que é ver sua filha falando que sonha e volta a enxergar? Ah, eu fico com o coração partido porque eu já fiz tudo o que eu podia, né? Então, minha esperança foi recorrer ao senhor. Eu queria dar uma qualidade de vida melhor. Eu queria que minha filha voltasse a enxergar. Ela me pediu uma bicicleta. Eu não posso dar porque eu vou dar uma arma na mão da Alessandra. Para mim é ruim, assim, é triste, né? O oftalmologista Leonardo Reis já fez de forma voluntária duas sessões de laser no olho de Alessandra. Mas agora a córnea não aguenta mais esse tipo de procedimento. Segundo o oftalmologista, a solução para que Alessandra possa voltar a enxergar é o transplante de córnea. A córnea vai se afinando e nesses casos não é possível você continuar fazendo laser toda a vida. Então, o mais indicado seria trocar a parte anterior, fazer um transplante lamelar dessa córnea para que ela volte a ter uma transparência total. O problema é que existem 1.100 pessoas na fila de espera por uma córnea em Goiás. Gerente da Central de Transplantes da Secretaria Estadual da Saúde, Catiú se afirma que por causa da pandemia de Covid-19, o transplante de córnea ficou suspenso por seis meses e só foi retomado no final do ano passado. Nesse período, a fila de espera só aumentou. A córnea, por ser um tecido e não um órgão, pode ser retirada até 12 horas após a parada cardíaca do doador. Pode ser retirada inclusive quando o corpo está no IML ou na Central de Óbitos. O problema é que nem sempre as famílias autorizam a retirada das córneas. Precisa sensibilizar as pessoas para a doação de córneas. Também doação de córneas é falar de morte. Então, essas pessoas que são abordadas, às vezes, dentro dos hospitais, do IML, do SVO, se for perguntado sobre a questão da doação, entra na mesma questão da doação de órgãos. Conversar em casa, sensibilizar as pessoas. Já pensou sobre isso? Já pensou sobre a doação? Porque, às vezes, as pessoas têm medo. Ah, eu não vou doar as córneas porque eu tenho medo de ele ficar com o corpo deformado. E a doação não deforma. Quem doa a córnea, a pessoa nem vê que doou. Realmente é um trabalho bem sério, bem criterioso. É a questão mesmo. Um doador pode salvar e devolver a visão para duas pessoas, porque são duas córneas. O transplante de córnea é feito pela rede pública, mas a técnica mais moderna e avançada é feita pela rede particular. O médico explica como deve ser a cirurgia da Alessandra. No caso dela, você não precisa tirar toda a córnea. Você tira só a parte anterior da córnea. Então, é um transplante lamelar anterior. E a parte posterior, que é o endotélio, você mantém. Você não precisa tirar o endotélio do paciente. Você recobre a córnea só com as lamelas anteriores. É um transplante em que você tem menos complicações, você tem menos risco. E por você manter o endotélio do próprio paciente, você também tem menos chances de rejeição. Na rede particular, uma cirurgia de transplante de córnea como essa, que a Alessandra precisa fazer, custa mais de 20 mil reais. O oftalmologista Leonardo Reis abriu mão dos honorários. E a família de Alessandra vai ter que pagar apenas os materiais, que custam cerca de 6 mil e 500 reais. Dinheiro que a família não tem. A fila de espera por uma córnea é única. Mas quando chegar a vez da menina fazer a cirurgia, ela precisa estar com o dinheiro em mãos. Senão, o procedimento deverá ser adiado. Eu preciso de recursos para poder... Eu falei assim, já pensou se o transplante sai amanhã? Me liga do hospital e vai dizer, se a córnea da Alessandra está aqui. E eu não tenho condição de pagar. A Alessandra mora com o pai, a mãe e três irmãos nessa casa alugada em Aparecida de Goiânia. Tudo que tem na casa foi ganhado ou encontrado no lixo. A TV, o sofá, a estante, o fogão e até os brinquedos das crianças. A geladeira da família está vazia. Tem apenas algumas verduras e água. A geladeira também foi ganhada e está com a borracha estragada. Ivanice e o marido sobrevivem recolhendo materiais recicláveis nas ruas e condomínios de Aparecida. Tudo que encontram no lixo é levado para casa, onde é feita a separação. Durante a conversa com nossa equipe, Ivanice fez uma revelação. Para sobreviver e alimentar os filhos, ela e o marido levam para casa até comida que encontram no lixo. Às vezes acha carne, às vezes as coisas. Eu não tenho vergonha nenhuma, não vejo problema nenhum de falar. Porque assim, a verdade, a gente tem que dizer o que é. Mas já comeu alguma coisa que achou no lixo? Já, já. Salsicha, frango, carne, iogurte direto. Primeiro eu como. Se eu não passar mal... Aí você dá para os meninos? Aí nós comemos, aí todo mundo come. Agora eu já passei mal com o salsicha, eu quase morri de tanta dor que me deu diarreia e vomitando. E eu estava grávida da minha menina, que hoje tem quatro anos. O marido da Ivanice, ele trabalha nas ruas, né, catando materiais recicláveis. Às vezes também a Ivanice vai junto, né, para ajudar. E todo o material está aqui, Ivanice. É o material que ele coleta nas ruas. É o material que coleta. E esse material aqui tem que ser tirado desses bergs, porque cada material... Aqui é balde bacia, aqui é garrafa... Aqui já está separado? Não, aqui está tudo para separar. Esse material tudo tem que arrumar. E atrás da rua aí você vai separar pelo tipo de plástico, papel e tudo mais? Não pode vender assim não, porque já está muito baixo o valor. Aí tem que separar. Balde bacia, que é pote de sorvete, margarina, balde, tambureia, as coisas. Cadeira de plástico. É com esse dinheiro do material reciclável que eles inclusive pagam o aluguel que dá a casa onde mora e tenta comer também. É, a gente paga o aluguel. Essa casa aqui foi a única que nós achou. Assim, na realidade, graças a Deus, Deus é muito bom, porque muita gente ligou e o pessoal não atendeu. E nós ligamos e eles atendeu. Então, assim, essa foi a única que nós conseguiu alugar e que aceite nós. Porque não é todo dono de casa que aceita, pessoas que trabalham com reciclagem. E assim, hoje nós estamos aqui, amanhã a gente pode não estar, porque estão vendendo. Mas é o problema no olho da filha que mais preocupa Ivanice. O transplante pode demorar um pouco, já que em Goiás, 60% das famílias abordadas não permitem a doação de córneas. É conscientizar para discutir esse assunto, porque a possibilidade de doação de córneas é até maior do que a de doação de órgãos. Nenhuma parcela pequena da população vai morrer com morte encefada. A maioria da população vai morrer com morte por coração parado, que é a morte que dá a possibilidade de a gente captar as córneas até 12 horas depois que o coração para. Uma médica chegou a indicar lentes de contato para a Alessandra, mas seria apenas um paliativo. A solução mesmo é o transplante. Procedimento aguardado com expectativa pela família da menina, que sonha em voltar a enxergar do olho direito. Deus está na frente. Primeiro bota Deus na sua frente e o resto não escorra atrás. E eu estou correndo. O seu maior sonho hoje é voltar a enxergar então. Aham.